Galera, bora responder essa questão aqui. Os modelos antigos de Mátric nas fotográficas emitem um flash luminoso. Essa luminosidade era produzida através de uma corrente elétrica passando por um finíssimo fios de magnésio presentes no interior de lâmpadas descartáveis. Esses fios recebiam uma corrente elétrica e queimavam-se na atmosfera rica em oxigênio, formando um pó esbranquiçado no interior da lâmpada. Em relação a esse processo, está incorreto o que se afirma em Letra A O produto da reação de decomposição no interior da lâmpada é o sulfato de magnésio. Galera, para formar sulfato a gente precisaria ter enxofre no meio aqui. Ele falou que só tem no meio magnésio e uma atmosfera rica em oxigênio. Não tem enxofre para formar sulfato aqui não, beleza? Então está errado, beleza? Por causa que a gente não tem enxofre, como é que vai formar sulfato? Tranquilo? Letra B Ocorre uma reação de oxirredução exotérmica, formando um composto de caráter básico. O que vai formar a gente? É o MGO, é o óxido de magnésio, que ele tem um caráter básico. E é uma reação exotérmica porque libera luz, libera energia, beleza? E é oxirredução porque o magnésio está oxidando. Então sim, correto. Beleza? Letra C Para produzir novas fotografias, após a emissão do flash, as lâmpadas precisam ser substituídas. Sim, ele falou que as lâmpadas eram descartáveis, né? A gente tinha que tirar um flash, como vai consumir o fio ali, vai desgastar o fio de cobre, teria que ser trocado, sim. Então está certo também. Letra D A oxidação do magnésio no interior da lâmpada é provocada pelo oxigênio. Sim, o oxigênio é o nosso agente oxidante aqui, é quem promove a oxidação. Então como ele quer a errada, a resposta nossa vai ser letra A. Tudo bem? É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.